Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, ultimamente pra quem conhece o site do canal, sabe que o site do canal tá hospedado aqui em casa agora, né? Tem o meu servidorzinho aqui, é um Raspberry Pi e eu tive um pequeno problema porque onde eu hospedava ele, que ainda é o endereço original pra vocês, vocês só vão ser redirecionados, eu não podia mais subir os meus backups pra atualizar o site toda vez, eu fazia de uma maneira diferenciada aí o desenvolvimento do site e eu tive esse problema, então eu tive que tirar o servidor que tava daquele RF.gd lá, do Infinity Free, não é um servidor ruim, é bom e é grátis, deixa a link na descrição pra vocês, se vocês quiserem usar, não é afiliado, eu não ganho nada, só pra pôr link no site que vocês conhecerem mesmo, mas em forma das contas o fato era que tá aqui em casa e eu tive um problema, será que eu tinha que colocar um Raspberry Pi pra cada site que eu queria hospedar, porque eu tenho dois sites? Um pra falar agora eu vou mostrar o meu currículo pessoal, tá? E como que eu vou fazer isso, né? nós vamos criar hosts virtuais, né? Um host virtual para cada site que tá dentro do nosso único servidor, Apache ou lá de HTTP, pra ter um único servidor rodando, mas hosts virtuais, tá? Isso traz uma complicação um pouco chata porque é o seguinte, vamos ver aqui, eu tenho aqui então o endereço dele, não sei se eu preciso mascarar isso tudo não, mas enfim, e eu tenho por exemplo o primeiro site, então vai ser sempre o meu endereço barra Luciano Garcia, que é o meu currículo, e o segundo, o Garcia explica que é o canal do site, certo? Então eu queria ter dois sites aqui, só que meio que ficou complicado porque eu não podia, bom, posso, mas eu não quis entrar nas contas, deixar mais direto, mas tudo bem, não tem problema não, eu até posso mudar quando eu quiser. Então é isso, nós vamos fazer vários sites diferentes, são sites totalmente diferentes, independentes, tá? Se você colocar, por exemplo, isso aqui na frente não vai dar em lado, não vai dar em lugar nenhum, fiz assim mais ou menos propósito, já tinha que ser assim, e vamos lá, como que a gente faz isso então? Primeira coisa, vamos aqui, vamos ver onde está o nosso servidor, né? O Apache e o Lite TTP, Lite TTPD, eu acho, coisa assim, fica no mesmo lugar, aqui, tá? É em VAR WWHTML, aqui dentro vai ter a pasta, as pastas dos sites que nós temos, beleza? Então o que que acontece? Aqui são os sites que eu tenho, tá? Esse admin, spyhold também não estão disponíveis, eles não tem nada, não tem nada dentro deles, mas no admin eu acho que tem, mas enfim. Vamos criar uma pasta aqui então, então você vai vir aqui, sudo mkdd e a pasta que você quer, exemplo, pronto, só isso, mais nada, tá? Eu não vou criar, só vou mostrar como eu fiz, então vão seguindo os passos, beleza? Criei a pasta, vou dar um cd dentro dela aqui, aqui estão meus documentos, né? Estão aí, por exemplo, os meus arquivos, etc. e tal. E o importante que nós queremos aqui, então, seria o index.php ou .html ou .htm, enfim, o que for o caso, tá? Bom, criado a pasta, você cria seu site dentro dela como normal corrente, como vocês querem fazer, sem problema algum. Só que ainda não vai funcionar, nós temos que ativar, fazer algumas configurações no servidor aí pra ele funcionar, certo? A primeira delas vai estar aqui em, vamos lá pra ETC, live.ttpd, certo? E aqui dentro nós vamos ter algumas pastinhas, o available, enable, né? E etc. e tal. Nós temos que vir aqui, primeiro, nesse conf-available, com cd, conf-available, e aqui dentro nós vamos criar um arquivo pra cada site daquele que nós temos. Então, por exemplo, é, catgaracia explica. Nós vamos criar um arquivo e escrever um texto dentro dele. Esse é o texto que nós temos que ter dentro dele. Podem ficar tranquilos que eu vou fazer um passo a passozinho ali na descrição do vídeo aí. Então vai ter também esse texto que vocês copiarem, tá? Se tiver algum caractere que o YouTube não permite, eu vou criar então um arquivo TXT e deixar os pedaços no Mega pra vocês fazerem o download. E vamos copiar isso aqui. Server documento, traço root, você tem que pôr o caminho aonde tá o, vamos dizer assim, a pasta, né? A pasta raiz daquele site, tá? Nela, olha só. Ó, é, var, www, html, garcia explica, beleza? Aí aqui embaixo são, você vai deixar onde vão montar os logs do site, tá? É, mais ou menos, vocês vão fazer o seguinte, esse endereço que tá aqui, no caso do LATCH.TVPD, vocês só vão criar, trocar o nome aqui, como garcia explica underline erro, garcia explica underline access, tá? Pra vocês criarem os logs do site aí. Da mesma maneira, eu tenho ali, por exemplo, pro outro site que eu tenho lá, tá? Então vai mudar, ah, primeiramente, obviamente, né, o nome do host aqui em cima, né, Luciano Garcia. Aqui embaixo também é Luciano Garcia. Então, tá vendo? Eu mudei só o endereço das coisas aqui, o caminho das coisas e o nome do site, obviamente. Nada mais além disso, tá? Só que o available ainda não está enabled, né? Se a gente vier aqui de novo por aquelas pastinhas que tá dentro desse LATCH.TV, a gente tem a pasta conf available e conf enable. E nós temos que ter esse arquivo dentro do conf enable também. Só que ao invés de eu ficar copiando, e toda vez que eu tiver que modificar, eu ter que modificar os dois, eu copiar um pro outro, eu vou criar um link simbólico. Então, ln, menos s, todo esse caminho, então, etc, ht, light, ttp, d, conf, available. E o Garcia explica a minha origem, o arquivo, e agora eu vou pôr o destino, que é etc, light, ttp, d, conf, enable. E eu dou um enter pra copiar esse link simbólico lá. Eu não vou fazer porque eu já tenho, eu já mostro pra vocês, certo? Então, eu tô aqui, então, cd, conf, enable. Ele tá aqui, ó. Kat Garcia, o mesmo arquivo. Não é que são arquivos que tem a mesma coisa dentro. É o mesmo arquivo, isso aqui é um atalho, tá? É um link simbólico. Quem não sabe o que é link simbólico, além de ter ensinado como fazer agora, porque é simples assim, ln, traço, s, origem, destino, eu vou deixar na descrição do vídeo também um vídeo que eu fiz só sobre isso. e ele é bem curtinho, bem pequeno, porque não tem nada mais além disso, tá? Escreviu algumas outras coisinhas a mais nele. Feito isso, nós vamos dar um service, restart, opa, perdão, light.tpd, que é o nosso serviço, restart. Se eu dar um enter aqui, ele já vai voltar a funcionar. Eu não vou fazer, obviamente, também, como tudo, porque eu não preciso, ele já tá funcionando, certo? Então, tá aí. É assim que se faz, é assim que a gente configura rochas virtuais dentro do light.tpd. Eu não sei se no Apache vai ter alguma diferença, pode ser que tenha alguma diferença no Apache com relação a essa parte, que eu não sei se eu estava seguindo, isso eu vou poder lembrar o que eu tinha que fazer. Pode ser que tenha uma diferença só no caso do caminho disso aqui, ó, é TCE, light.tpd, e como ele se comporta aqui dentro. Se eu tenho que ter em dois lugares, se é em um só, e aonde pode estar o arquivo, tá? Mas o Apache vai ter que ter isso aqui dentro dele em algum lugar, eu não sei ao certo como, aonde e como seria, beleza? E no Endinex, eu creio que deva ser muito parecido também, obviamente, mudando só isso aqui. Aquela parte que nós criamos a pasta, a pasta dentro do VAR, do HTML, eu sei que no Apache é idêntico, porque no Apache fica no mesmo lugar, pelo menos a instalação que eu fiz no Raspberry Pi. Inclusive, também, vou deixar uma exceção pra vocês, como eu não ensinei a configurar nada disso, Apache, nem nada disso e tal, a nossa sequenciazinha, nosso mini microcurso sobre como montar um servidor web dentro do Raspberry Pi, beleza? São quatro vídeos, se não me engano, eu chego a colocar o Jumla no final, mas se quiser pôr o WordPress é a mesma coisa. E lembrando, obviamente, no final de tudo, no final de tudo, se você quer usar, por exemplo, o Jumla, o WordPress, mas quer usar o Jumla, um WordPress diferente pra cada um desses sites que você criou aqui, por exemplo, no Garcia Explica aqui, que eu tenho o Jumla, é só eu vir aqui e instalar o Jumla dentro da pasta, tá? Então, naquele vídeo lá sobre a instalação do Jumla dentro do Web Server, que eu coloquei pra vocês na descrição, é só você entrar dentro da pasta do Garcia Explica, né, aqui dentro, né, então eu tô aqui, ó, meu caminho dentro dela já, instalar o Jumla aqui. Depois, se você terminar, você vem aqui na pasta do outro site seu, e instala o Jumla também dentro dela novamente. Fazendo assim, você vai ter o Jumla, um Jumla pra cada site desse, você vai poder entrar e editar cada um desses aí pra vocês. Beleza? Então, bom, galera, é assim que você cria um host virtual, que você configura pelo menos no LiteTPD, dentro do Arduino, então, o host é de novo Arduino, Raspberry Pi, eu tô errando isso hoje bastante. não é simples, é bem fácil, obviamente, já tá instalado o servidor web, eu já instalei o SQL, né, o meu banco de dados, instalei meu PHP, aí você pode pôr o Jumla, então, é assim que funciona, tranquilo, galerinha? Bom, espero que tenha ficado um vídeo pequeno, na edição eu vou descobrir, espero ter usado vocês, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser, um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!